Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. E Ciro Gomes continua prestando serviços a Bolsonaro, agora ele diz que ofensiva de Lula a candidaturas é quase tão fascista quanto Bolsonaro e há já dúvidas se espalhando de que Bolsonaro e Ciro Gomes podem ter fechado algum tipo de acordo. Porque apesar das críticas de Ciro Gomes a Bolsonaro, essas críticas são muito menos intensas do que aquelas que ele faz ao ex-presidente Lula. Inclusive muitas críticas de Bolsonaro contra Lula são encampadas por Ciro Gomes. E na verdade há até uma coincidência nos ataques. As articulações do Lula para tentar viabilizar uma vitória no primeiro turno são chamadas de fascistas pelo Ciro Gomes, como se o Lula não tivesse direito de tentar encerrar a eleição no primeiro turno. A atuação de Ciro Gomes marca o ocaso de sua carreira política e mesmo dentro do seu partido há muita revolta com a atitude dele e Ciro Gomes deve ser abandonado nas próximas semanas pela grande maioria do PDT que está pulando no barco de Lula pouco a pouco e é isso que está tirando Ciro Gomes do sério. E na verdade é preciso entender que o que Ciro Gomes está fazendo é muito estranho. Ele parece sabendo, mesmo já tendo admitido que pode não vencer a eleição, porque isso ele não admitia algum tempo atrás, mesmo ele tendo admitido isso, o que se percebe é que ele está tentando, na saída, no fim da sua candidatura, abalar a candidatura de Lula, ou seja, seria um plano inacreditável para castigar o povo brasileiro ajudando Bolsonaro a se reeleger. E no UOL, aliados de Bolsonaro tentam a paz com o STF e o TSE, mas não convencem os ministros que não são bobos nem nada. Aliados do Bolsonaro entraram em campo para tentar promover a paz entre o governo e o judiciário. Apesar dos esforços, ministros do STF e do TSE não se comoveram. Na avaliação de integrantes dos tribunais, Bolsonaro vai continuar atacando o judiciário neste ano. Do lado do Palácio do Planalto, a tentativa de interlocução com os tribunais tem ficado a cargo principalmente de três ministros. Ciro Nogueira da Casa Civil, Fábio Faria das Comunicações e Bruno Bianchi, que é o advogado-geral da União. E eles já procuraram Alexandre Moraes, que assumirá a presidência do TSE em 16 de agosto. E o governo descumpre decisão internacional sobre Dom e Bruno, os ativistas mortos na Amazônia. O governo Bolsonaro respondeu a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, que concedeu medidas cautelares diante da morte de Bruno Pereira e Dom Philips na Amazônia em junho. Em uma resposta enviada pelo Brasil ao órgão internacional, o governo omitiu o trabalho de indígenas nas buscas iniciais pelos dois homens e ignorou o fato de que o ex-servidor da FUNAI estava sendo alvo de ameaças. E Márcio França, que desistiu da candidatura ao governo de São Paulo em favor de Haddad, quer o apoio de Lula para presidir o Senado. Ex-governador paulista é candidato ao Senado por São Paulo. E a Aliados, o percebista diz que se for eleito, o senador vai cobrar o apoio de Lula para se eleger presidente do Senado em algum momento dos seus oito anos de mandato. E Minas Gerais vira dor de cabeça para Bolsonaro na campanha. A campanha do presidente tenta viabilizar um palanque forte para o presidente nos estados, que tem o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. A máxima eleitoral de que quem ganha em Minas ganha no Brasil tem tirado o sono de Bolsonaro. Hoje o estado do sudeste é uma das principais preocupações do atual presidente. Na avaliação da campanha de Bolsonaro, ele precisa viabilizar um palanque forte para tentar vencer em Minas. Sobretudo para compensar a vantagem de Lula na região nordeste considerada inalcançável. Pois a má notícia para o Bolsonaro é que em Minas a força de Lula é enorme. Talvez seja a região do sudeste onde o Lula está mais forte. E contra o PT, bolsonaristas e tucanos articulam um pacto em São Paulo. Aliados de Jair Bolsonaro e Rodrigo Garcia avaliam que precisam superar as diferenças políticas e mirar em um inimigo comum. De olho em eventual segundo turno contra o PT, aliados do Bolsonaro e do governador paulista Rodrigo Garcia do PSDB articulam um pacto de não agressão na campanha eleitoral em São Paulo. E quem quiser entender por que é que o PSDB está acabando, é só olhar esse caso em São Paulo. O partido está cheio de bolsonaristas, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no estado de São Paulo. E Pedro Guimarães, o assediador da Caixa Econômica Federal, o ex-presidente que assediava sexual e moralmente os funcionários e funcionárias, tentou reajustar o próprio salário para 80 mil reais. O plano passou pelas instâncias internas da Caixa, mas esbarrou no Ministério da Economia, que achou que ele queria ganhar demais. Quando ainda estava sob comando de Pedro Guimarães, a Caixa Econômica Federal se moveu para engordar o contra-cheque dos principais executivos do banco. E atacado pelo presidente mexicano, o observador internacional acompanhará as eleições brasileiras. Lourenço Córdoba está no centro do conflito entre Manuel López Obrador e o TSE mexicano. E aqui algo muito triste, que é saber que o presidente do México, que é considerado de esquerda, ataca o sistema eleitoral mexicano, apesar de ter sido eleito por esse sistema. E isso é realmente decepcionante. E chamado de freio no STF por Bolsonaro, Mendonça assume a segunda turma. O ministro terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro vai presidir a segunda turma e ele vai ficar responsável pelo julgamento de inquéritos e habeas corpus, inclusive aqueles que têm como origem a Lava Jato. Uma vez no cargo, caberá a ele escolher quais casos devem ou não ir a julgamento. O poder do presidente de uma turma ou do próprio STF é a pauta. E por fim, as pesquisas eleitorais da semana começam com a Genial Quest para presidente. Há dois meses das eleições, início de agosto, prepara o terreno para a frequência maior de sondagens nacionais e estaduais. Há dois meses, para o primeiro turno das eleições, agosto começa com a divulgação da mais nova pesquisa Genial Quest e à medida em que se aproxima a votação, o nível nacional e estadual são esperadas, ainda para este mês, sondagens nacionais mais constantes das empresas de pesquisa, principalmente IPEC e Datafolha. Então o IPEC deve voltar a apresentar pesquisas presidenciais no âmbito da campanha. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música